Parcelinho, manda beijinho pro papai Manda beijinho, Girotão Eu tô morrendo Giroté, Bah Ah, Lede Amor, segura essa cova, viu? Caralho, na frente é muito duro Tem alguém lá em cima, véi? Não, né? Não Ah, Lede Mãe, se tu achar essa fita, véi Te amo Caralho Caralho, olha a tampa, véi Olha a tampa, moleque danado De novo eu nessa merda aí Segura, hein? Vai, vai Segura, hein? Segura, gente Ai, de novo eu nessa merda 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 Caralho Eu me quegei Eu me quegei, véi Eu me quegei A bosta saiu, a bosta saiu A bosta saiu A bosta saiu Tá morrendo De novo eu nunca